Boa noite, Chico. Você tá bom? Bom, é um momento saudosista, né? Eu vi um vídeo que eu perguntei e fiz uma pergunta pra você numa live. Você fez um corte falando sobre a porta dos desesperados. As marcas que estão na porta dos desesperados. Vamos atualizar isso daí. E hoje? Quem que você acha que tá na porta dos desesperados, ô manos? Rapaz, rapaz, eu tenho coisa aqui nesse canal que eu nem lembrava, velho. Eu fiz um vídeo, porta dos desesperados, velho. Eu nem lembro mais como é que é, é tanto conteúdo que eu faço. E eu lembro que eu fiz a porta dos desesperados. Acho que eu vou fazer uma versão atualizada. Cara, hoje, porta dos desesperados. Só fazendo a correção em relação a essas que estavam, né? Harley, Suzuki e Adafra. A Suzuki já foi, velho. Suzuki não tem mais expressão nenhuma no Brasil, tá? Já foi. Não tem expressão nenhuma, não vende moto. Se você olhar lá na... Então eu boto o Suzuki aí na porta dos desesperados. Mantém-se ainda na porta dos desesperados. Não vende moto mais como antes. Se você olhar, concessionário Suzuki vende gato pingado de moto Suzuki. Porque o grande forte dos concessionários Suzuki hoje é a JTZ. Hauju, Kinko e agora será a Zontz, né? Vai vender muito. Tem muita moto boa pra chegar aí. Mas Suzuki continua na porta dos desesperados. Não vende moto. Tá vendendo gato pingado. Isso tudo culpa da JTZ. Eu espero que o João Toledo acorde pra vida. Me disseram que ele acordou pra vida agora, hein? João Toledo acorda pra vida, hein, fi? Tá na hora mesmo. Sai aí das férias, né, fi? Sai das férias, né? Seu momento sabático volta pra trabalhar, né, fi? Ou então libera aí pros japoneses virem pra cá. Tá bom? A Harley, eu acho que não, não tá mais nessa porta dos esperados. Porque eu acho que eles não ligam mais. Eles já botaram o preço lá. Moto de 100 mil, é isso mesmo. Danem-se. E quem pode, pode. Quem não pode, que se lasque. E é isso, os caras continuam vendendo. Olha, só pra vocês terem noção, a Harley, um concessionário que eu conheço, vendia 23 Harleys antes do C19. Ali em 2019. Até final de 2019, os caras vendiam 23, 25, quase 30 ou 30 motos da Harley por mês. Isso é muita moto, tá, gente? Pra época, era muita moto. Porque eram motos caras, né? A moto mais cara deles, na época, em 2019, custava 100 mil, 100 mil reais, 110. Acho que era a moto mais cara deles, na época. Hoje, a moto mais cara da Harley custa 250 mil reais. Que é aquela moto que parece uma penteadeira de Uta com foguinho do lado. Que é vergonha alheia. O cara que compra uma moto, 250 mil reais, com aquele foguinho do lado. Parece uma penteadeira de Uta. Acho que deveria ter vergonha de si mesmo. Ainda mais sair com a moto daquela. Pagando 250 mil reais. E a Dafra, eu acho que não. A Dafra não tá mais na porta dos esperados. Porque realmente mostrou. E eu não tô fazendo isso em chapa branca, não, tá? Porque pelo menos duas dessas marcas me patrocinam, né? Concessionários me patrocinam. Suzuki e Dafra. Então, a Dafra, eu acho que não. Acho que a Dafra, eles têm aí bons produtos. Estão acordando, tá? Teve uma fase muito ruim de baixa, mas eles estão vendendo bem. Não estão nas cabeças. Não tá mesmo. Porque a Dafra não tem muito concessionário. Tem toda essa deficiência de concessionários e de alcance no Brasil. Mas, ó. Política de preço agressiva com a Apache RTR 200. Política de preço agressiva com a NH 190. E as, os futuros, né? As propostas, o futuro, na realidade. E a proposta de lançamento da Apache RTR ABS, da NH 300, que promete vender muito bem. E a Apache 160, que eles soltaram aí na feira de Interlagos e tal. Então, tem muita coisa boa que a Dafra tá prometendo. Então, acho que não tá aí na porta dos esperados, não. O que eu acho, é Suzuki tá na porta dos desesperados. Eu acho que... Eu vou colocar uma marca que não está por questão de venda, porque, historicamente, é a marca que mais vende. Mas tá começando a se preocupar porque tem marcas que estão superando aí em qualidade tecnológica suas motos, que é a Honda. Vocês vão me achar meio doido, né? Como assim porta dos esperados, o Chico Honda? Principalmente os rondeiros trouxas, né? Ah, Honda é Honda, vende mais do que... Não importa. Pode vender mais. Porque o Brasil, o brasileiro, tem dois... Eu botei quatro tipos de rondeiro, né? Mas aqui eu vou diminuir pra dois. Aqui nessa minha análise. Dois tipos de rondeiro. O cara que não tem jeito, ele compra a Honda porque ele não tem opção, porque a cidade dele só tem Honda e a Honda... A outra concessionária Yamaha, a outra marca mais próxima, tá a 300 ou 400 quilômetros de distância, ele não tem opção. E ele não tem jeito mesmo, coitado. Tem que comprar a Honda. E o trouxa? Comprar a Honda porque Honda é Honda e ele pode vender, mas ele revende a moto e ele acha que moto é investimento. E não sabe ele que moto é um passivo. E aí, vende. Honda vende porque Honda tá em qualquer esquina do Brasil. E tem aquele senso comum de que Honda é Honda, né? Mas eu acho que a Honda tá na porta dos desesperados, ainda não demonstra isso, porque é grande, é gigante, é a maior do Brasil. Mas ela tá na porta dos desesperados porque ela sabe que se ela não se movimentar, ela vai... Ela perde na qualidade das suas motocicletas. Eu sei que vai ter gente que a maioria não vai concordar comigo. Mas esse meu pensamento é um pensamento muito voltado à qualidade de produto. A Honda, ela não tem mais o produto de baixa cilindrada de qualidade que tinha antes. Não tem mais. A Brosta. Foi anunciada agora a Brosta 2023. Mudou? Nada. A Twista 2023. Mudou? Nada. CG 2023. Mudou? Nada. Os caras nem se empenharam e falaram assim, vamos botar um marcador de marcha. Nada. Vamos colocar um ABS dianteiro na Brosta. Nada. Então, eu acho que ela tá na porta dos desesperados, mas como ela é tão grande, ela é tão gigantesca que não dá pra ver. Mas dá pra se perceber que ela está na porta dos desesperados porque algumas cidades e algumas regiões do Brasil que tem sim a marra próximo, principalmente cidades pequenas que tem a marra, o pau tá comendo, a Honda teve que baixar o preço da CG, motor de plástico. Por quê? Porque aí a marra chegou com um porretão lá, chamado FZ15. Um senhor porrete, com um preço muito competitivo, uma moto muito superior à CG 160 motor de plástico. Aí os rondeiros que se acham piloto de rua, ah, mas toma cacete, que motor é fraco, é manca. E daí? Mas tem a ABS, é mais bonita, né? A moto muito mais completa, né? E é isso. E a Honda teve que baixar o preço da CG motor de plástico pra poder competir com a FZ15. Então a Honda eu acho que tá na porta dos desesperados, mas não dá pra ver porque ela é gigantesca. A Suzuki continua e a última posição é a Volts, né? Porta dos desesperados. A Volts entrou aí na época que eu fiz esse porta dos desesperados. Eu não sei nem se a Volts ela tava aí, se ela estava pontuando entre as marcas mais vendidas. Eu acredito que não. A Volts tava começando, eu acredito. E a Volts hoje ela pontua, né? Ela pontua muito bem, ela performa muito bem. E eu acho que a Volts, acho que eu digo, sei, é a minha opinião, né? A Volts, ela tá aí na porta dos desesperados. Por quê? Não fez o dever de casa, não fez um freio de arrumação pra pelo menos... Até porque ela não pode fazer freio de arrumação, tipo, vamos parar as vendas pra poder organizar a casa. Ela não pode e quem sabe, sabe, né? Porque é o que eu tô falando. Ela não pode fazer isso. Ela não pode parar de vender. Mas quem sabe, sabe o que eu tô falando. Eu não posso falar publicamente aqui porque eu não quero tomar um processo da Volts. Mas quem sabe, sabe. E a Volts não parou as vendas quando ela deveria ter feito um freio de arrumação. Não entregou as motos pra gente que até hoje tá esperando. E agora eles estão arrumando a casa, mas tarde demais. E não fizeram o dever de casa de testar a moto antes de liberar. A EVS, né, é uma moto problemática. Pode olhar aí nos testes, review, opinião de proprietários. Muito problema com a EVS. Muito problema com a EVS. E eles estão ainda liberando as motos. Então, ou seja, se tem problema com moto que ainda não foi entregue, vocês vão ver mais problemas ainda sendo apresentados no decorrer de 2023. Parece que agora liberaram, zeraram a fila de espera da EV1 Sport. Mas já vi algumas outras situações de problemas de bateria. Eu vi canais, tá? Canais de proprietários falando que a bateria da 2021, o plugue é diferente da bateria da 2022. Eu não tô dizendo que isso é um fato, tá? Eu tô replicando o que eu vi de alguns canais que estão aqui circulando. Canais de proprietários que mostram que o plugue é diferente e que o cara que comprou uma moto em 2021 não consegue pegar a bateria de outro cara que tem uma moto em 2022. Enfim, são coisas que estão acontecendo que a Volts tem que... Vai ter que ver isso com as pessoas que estão comprando. E se eles não realmente arrumarem esses problemas, eles vão continuar na porta dos esperados. Isso pode ser um problema. Que a Volts tenha um potencial tremendo para poder superar essas coisas? Tem. Porque eu sei também que eles têm um potencial muito bom para superar. Mas o problema é que eles tomaram um rumo complicado. Eles tomaram um rumo que se parar, não consegue. E se avançar demais, peida. Entendeu? Se correr demais, peida porque não consegue. E se parar, dá zerda. Então, vou lá. Ronda, não dá pra ver. Muita gente vai me achar louco quando eu falar Ronda, mas eu sei porque tá com o produto defasado. Principalmente o produto mais vendido deles. Não quer dizer que... Porque é mais vendido é melhor. Não quer dizer, não tem nada a ver isso. É mais vendido porque tem uma série de fatores que fazem ser o mais vendido. Eu já citei. Ronda. Suzuki continua aí na porta dos desesperados. E a Volts, que é uma empresa que tomou... Tomou decisões equivocadas. Trouxe um produto não testado. Muitos problemas. E se parar, dá zerda. Se avançar demais, peida. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.